Boas fãs de wrestling e bem vindos a este pequeno small package 2016 até estava a começar bem, não estava? As coisas estavam a correr bem, grandes notícias, bom show logo para começar o ano Mas claro, as más notícias também tinham de chegar E chegam na forma de um dos maiores Vamos dizer assim, é a maior estrela Da Dodo Louie atualmente, John Cena Depois de regressar, passado algum tempo de estar de fora Para confrontar Alberto Del Rio E já vai estar de fora mais uma vez Mas desta vez podemos contar com 6 a 9 meses Ele vai ser operado hoje, dia 7, ao ombro Parece que é uma lesão semelhante à de Randy Orton O que o vai manter fora dos rinhos durante bastante tempo Ora, vocês já devem ter calculado 6 a 9 meses Isto significa que John Cena não vai estar presente Na WrestleMania 32 Isto é... É um bocado... É complicado de não imaginar uma WrestleMania Há muito tempo que John Cena não falta assim São muito poucas as WrestleMania que John Cena falhou Se alguma sequer, que eu me esteja aqui a lembrar Desde que ele efetivamente se tornou esta... Na cara da empresa E que ele se solidificou como um dos maiores estrelas do wrestling atualmente Mas é verdade Super Cena, afinal já não é tão super E vai ficar de fora durante alguns meses E agora fica a pergunta Quem ocupará o seu lugar no card da WrestleMania? Como é que isto afeta o booking do maior show do ano? Para já não sabemos O próprio WWE.com só publicou o pequeno tweet Que o Cena colocou Que diz o seguinte Rather upside down start to 2016 As tomorrow I'll head to Birmingham For shoulder surgery Life's full of setbacks But Hashtag never give up Obviamente Estamos a falar de John Cena, afinal de contas Por isso Ele anuncia que realmente 2016 não começa Da melhor forma E que vai ter a cirurgia Em Birmingham, Alabama Por isso Futuro Só o futuro dirá Como e quando É que John Cena Efetivamente fará o seu regresso Mas Don't Louis Encontra-se agora Em maus lençóis Quando uma das suas maiores estrelas Acaba por Ficar de fora A cerca de Pouco tempo Estamos quase a começar a estar para a WrestleMania Por isso Estamos Estamos a cerca Pouco tempo De estar para a WrestleMania E estamos Quase a chegar a WrestleMania 32 E John Cena Não vai estar presente Por isso Esta é a notícia que há Para já É tudo o que sabemos até agora Se existirem mais notícias E Como isto é algo importante Vamos acompanhar No Facebook do Smartphone Por isso Não se preocupem Sempre que sair algo de relevante Acerca desta situação E sempre que houver mais novidades Podem acompanhar Em facebook.com Barra Smartphone Oficial Ou Claro também No wrestling.pt Por isso Meus amigos Muito obrigado pela vossa presença E Até à próxima Fiquem bem Muito obrigado E aí Muito obrigado